Família Ratnulo-Recingualo nebe afetado com a inundação e a aldeia Akanuno-Suku-Hera, posto administrativo Cristo Rei, o sub-instituto gestão de equipamento atubele normaliza mota, laulisso. Uma no plantação nebe mais pertence para a família Ratnulo-Recingualo e a hera retam estragos durante o desastre natural e a semana coto. Tempestade de mons ramou no rim, eletricidade, onde prejudica o acesso ao barromã. Francisco José Correia, residente em Socorreira, o sub-instituto gestão de equipamento pesado, onde normaliza mota, laulisso. Aureo Batista Ximena Sactuir, cada tina não acontece a inundação. Tamba não é normalização para mota urgente do ninho. A mota urgente do ninho, lá foi a primeira vez que acontece. Mas em 2020 até agora, em 2021, se dá apoio ao nosso governo, a normalização mota urgente do ninho. A mota urgente do ninho, a comunidade de roto, trauma. E depois, além de ninho, a comunidade de roto, a comunidade de ninhá, animal de sira. O equipamento de barro, dá por ninhá, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Mas precisa esforço, onde que era em Benacono e remota. Nuno Moraes, Bá Erteteli.